Esse é o Deivão, tá ligado? Sabe quem é ele não, piranha? Dá atenção no Deivão aí, caralho! Só aquelas putaria disciplinada, caralho! Ele não beou anda, putaria! Não adianta, mulher! O Deivão tá aí, mano! O Deivão tá aí! Aê! Pra existir história tem que existir verdade! E isso aí é o Deivão! Putaria na barata! É Roberto Carlos da putaria, como elas dizem! Ela pulou o muro da escola pra poder se o tchotar! Aula de toma, botou, mabo, toma, botou, mabo, toma, botar! Aula de toma, botou, mabo, toma, botou, mabo, toma, botar! Aula de toma, encaixada! Aula de toma, ripada, toma, madeirada e toma paulada! Toma pauloma, pauloma, paulada! Se inspire em atriz pornô, se toma um gole de vinho! Vai, quer sentar por cima, rebola devagarinho! De santa ela só tem cara, mas é diabo na cama! Contraindo no meu pau, ela geme e fala que ama! Contra pra mim, se eu desejo, que eu te dou peru do jeito que tu gama! Contraindo no meu pau, ela geme e fala que ama! Conta pra mim seu desejo que eu будем Então conta, então, então conta pra mim seu desejo Pira é a que hoje eu vou proporcionar Quer carinho, quer beijinho, quer dinheiro Porrante, que é palme, pede que hoje eu vou te dar Só que antes de tudo isso Você vai ter que fazer por merecer Só que antes de tudo isso Você vai ter que fazer por merecer Pai, engole minha pica todinha Do meio da noite até o amanhecer Pai, engole minha pica todinha Do meio da noite até o amanhecer Gole, mole, mole minha pica todinha Do meio da noite até o amanhecer Só que antes de tudo isso você vai ter que fazer por merecer Tá, engolindo a pica todinha do meio da noite até o amanhecer Aula de toma, botar, 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 botar Aula de toma encaixado, aula de toma ripada, toma maternada e toma paulado Isso, isso é devol pra caralho, porra Isso é devol pra caralho, porra Isso é devol pra caralho, porra